Prefeito, com respeito ao transporte universitário, a Prefeitura pretende atender também esses estudantes? É, é uma bandeira do nosso governo. Eu, como vereador, defendi muito o transporte universitário na Câmara Municipal. Na época, cheguei a propor ao ex-prefeito dois modelos de apoio ao transporte universitário. Um, com os ônibus da frota da Prefeitura, inclusive essa utilização de ônibus. É amparado pela legislação federal, precisa de uma regulamentação municipal, na qual eu, como vereador na época, juntamente com a Câmara, nós fizemos essa regulamentação. Então, hoje, a legislação federal ampara e o município tem uma regulamentação própria para utilizar os ônibus amarelos, que são aqueles ônibus do programa Caminhos da Escola, utilizar ele no transporte universitário. Ou utilizar a concessão de uma bolsa de transporte universitário para cada aluno. Nós estamos já nos programando, já estamos fazendo estudos técnicos e jurídicos, e vamos utilizar os ônibus amarelos para esse transporte. Então, em breve, os alunos poderão se beneficiar com o transporte universitário gratuito para as faculdades. IUNA, Manhoaçu e Reduto. Vamos utilizar os ônibus amarelos, que é do programa Caminhos da Escola, para conceder ajuda aos nossos universitários. Nós acreditamos, como já dizia Paulo Freire, investir na educação é investir na transformação da sociedade. Então, nós queremos apoiar desde a pré-escola até o ensino superior, apesar de sabermos que a nossa obrigatoriedade não é com o ensino médio nem com o ensino superior. Mas, fora dos 25% da educação, porque nós estamos obrigados a gastar 25% com a educação, mas fora desse recurso, nós vamos buscar formas de garantir o transporte universitário e até mesmo o apoio em outras áreas da educação municipal, como realização de feiras de ciência, de gincana educacional, enfim. E precisamos muito de unir rede municipal, rede estadual e a instituição federal de grande importância e grande valia para nós, que é o IFES, nesse novo panorama da educação de Batiba. Então, nossos universitários podem ficar despreocupados. Em breve, eles receberão o apoio do transporte universitário para irem até as suas faculdades em IUNA, Manhoaçu e Reduto.